Você acompanhando a imagem de eu aqui sentado deve estar pensando que eu vou cortar o meu cabelo, né? Não vou não. O que você vai fazer agora junto comigo é acompanhar esse quadro de cortes masculinos, porque o meu eu não vou cortar, eu corto o seu. Esse quadro é super bacana porque eu vou apresentar para vocês cortes de todas as idades, desde essas fofuchas dos pitocos, no primeiro corte de alguns meses de vida, primeira, segunda, terceira geração, é uma alegria muito grande a gente poder, desde o primeiro, depois os seus filhos e assim sucessivamente. Esse é o feeling maravilhoso de nós termos tempo de estrada. Então a estrada é tão longa, desde a profundidade de um fio de uma cor de cabelo, é esta vasta, distante maravilha de a gente poder ter o seu filho, de ter você, de ter os seus netos e a gente estando junto sempre de você. Então esse quadro masculino agora é super bacana porque vai ter uma variação de cortes, de estilos, de efeitos, curtos, médios, longos, o que é moda? Continuamos sim numa fase de muitos cabelos curtos, claro, mas de acordo com cada profissão, com cada postura, com cada estilo de vida, é moda. É da forma que você se sente bem e aquilo que você quer vender de si. Isso é uma moda bacana. Então acompanhe esse quadro agora de uma variação grande de cortes, pitocos, médios e gigantes. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.